Bom dia, boa segunda-feira pra todos vocês do meu canal Extra Fortex, né? Gente, uma polêmica assim que a gente tem que orar bastante em relação ao Carlinho, né? Aquele que era um mendigo e se transformou num personagem de mendigo nas redes de televisão e hoje ele se diz que se encontra foragido. Bom, esse moço está devendo cerca de 650 mil reais de pensão alimentícia. Há seis anos que ele não paga pensão pro filho, né? E agora ele diz que tá fugitivo, mas eu nunca vi um fugitivo dar tanta entrevista. Vocês já viram um fugitivo da polícia dar tanta entrevista como esse cara dá? E ele ainda é bem afrontoso com a justiça, né? Porque ele diz que a justiça não tem direito de fazer isso, que ele não tava vendo o filho, que ele tentou fazer acordo com a ex-esposa, né? E ela não quer acordo. Poxa, mas chegar ao ponto de dever 650 mil reais de pensão, olha, meu querido, você vai precisar realmente de muita oração. Ficar seis anos sem pagar pensão alimentícia não é fácil. A gente tem o caso aí também do dado, né? É Bonadélio, que ficou preso aí cerca de 60 dias por falta também de pensão, pagar pensão alimentícia. Não consegui entender esse povo, tem tanto dinheiro, né? Tem tanta riqueza, tem muito mais do que a gente, né? Pelo menos eu dei uma casa própria pra mim morar, mas pelo menos não devo nada pra ninguém. Até hoje eu tô aqui livre, leve e solta, graças ao meu bom Deus, né? E vocês também, que às vezes tem uma classe social, mas que não é uma classe social alta, média ou baixa, mas você tá ali pagando em dia a pensão alimentícia. Segundo ele, o que eu li, o que eu vi, ele já até rejeitou três trabalhos, é porque ele não pode aparecer, eu não consigo entender que ele pode dar entrevista pra Record, ele pode dar entrevista pro Fofocalizando, que foragido é esse, afinal de contas? E ele mesmo o tempo inteiro fala e diz sobre a justiça, que eles estão errados em querer prender ele, em querer deixar ele preso, que a família da moça que quer rir, quer debochar da cara dele. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as próprias pessoas causam isso na vida dela. Eu vou orar bastante por você pra que isso seja resolvido. Mas as pessoas causam isso na vida dela, sabe por quê? Porque você foi atrasar a pensão. Porque você não pagou em dias a pensão. A pensão, ela é pro seu filho. Claro que ele sendo menor de idade, é a sua ex que vai cuidar. Mas você gerou esse próprio problema pra sua vida, então você não pode culpar a sua ex. Você não pode culpar a justiça, que é o que você está fazendo, culpando a justiça. Se você não tem condição de pagar 650 mil reais, que é muito dinheiro, e você disse que já tentou fazer um acordo com a sua ex-mulher, ou ex-namorada, alguma coisa assim, e ela não quer acordo, meu querido, com certeza vai ter algum meio pra se resolver essa situação. Agora não é você dizendo que tá fugitivo, que é fugitivo, você realmente tá sendo procurado pra ser preso, né? Eu não consigo entender um cara que tá sendo procurado pra ser preso, que tá dando entrevista na Record, que tá dando entrevista no Focalizando SBT. Não consigo entender esse tipo de coisa. É que você se faça de vítima, tudo bem? Eu também não entendo o seguinte, nessas horas, cadê os amigão? Cadê os colegas da riqueza, do movimento Fortex? Não poderia te ajudar a pagar esses 650 mil reais de pensão alimentícia? É? Eu não estou aqui para poder acusar você, mas já acusei. Já acusei porque é o seguinte, o cara que ele deixa a pensão atrasar 6 anos, o que ele tá procurando? O cara que deixa atrasar a pensão, 15 anos, que foi o caso de um aqui em Goiânia, que também foi preso, ficou quase um mês preso, que eu não quero citar o nome, porque senão já vão falar que eu tô falando daquela família, né? Mas um ser que sofreu, que foi passado remédios, Safira, remédios, os remédios, essa filha só dorme, que foi ali sequestrado, ficou 90 dias em cárcere, né? No caso do Hélio do Camargo, que também foi preso, ficou meses preso por falta de pensão, de pagar a pensão alimentícia, ficou 15 anos sem pagar a pensão alimentícia, Pagata, a minha amiga Ângela, às vezes as mulheres ainda são culpadas de cobrar a pensão alimentícia do cara, gente. Os próprios caras, que tem condição boa, não pagam a pensão aí, deixa acumular. Aí culpa a justiça, culpa a ex, culpa o pai da ex, entendeu? Culpa todo mundo, até a criança, ele diz que é os outros que tá manipulando a cabeça da criança pra ficar contra ele. No caso desse Carlinho, o galo também não para de cantar, é muita coisa pra me atrapalhar. É muita coisa, gente. Gente, o que vocês acham dessa situação toda, né? O que você acha do cara que fica 6 anos sem pagar a pensão alimentícia, que é o caso desse Carlinho, né? Que é aquele que faz aquela personagem de mendigo, né? Que trabalhou já em vários programas de televisão, entendeu? De humor, pra mim um excelente profissional, excelente profissional. Cara, nota 10 como profissional. Mas como pai, deixa a desejar. Não é verdade? Como pai deixa a desejar. Porque a gente quer ver o melhor pros filhos da gente. E a gente é mãe. Então, essa mãe, né? Que é mãe do filho desse rapaz. Vamos orar pra que tudo se resolva. Vamos entrar em oração. Porque cada dia mais, a família é destruída. E quando há uma separação, geralmente há problemas. Cuidado, Gabriel. Você está saindo do banheiro sendo filmado. Aqui tudo é no improviso. Sorria, sai da depressão. Mas o que você acha? Nesse caso, meu nariz também está coçando. O que você acha nesse caso, gente? 650 mil reais de pensão alimentícia? Gente, é muita grana. Seis anos sem pagar pensão? Tá, tudo bem que pode ser que ali a vida dele mudou um pouco. E agora diminuiu o tanto de dinheiro que ele ganhava. Mas tudo isso pode ser resolvido através de conversa, através de diálogo, através de advogados. Mas nunca ouviu um fugitivo assim. Vocês já viram? Um fugitivo que está o tempo inteiro em programa de televisão dando entrevista. Estranho, né? E ainda está falando mal da justiça? Que a justiça aqui está errada? Está todo brabo e tudo mais? Poxa, quem está dando apoio para ele, podia contribuir para ele pagar esses 650 mil reais de pensão. E quantos outros que já foram presos? Tudo da classe média alta, que não pagam pensão. Meu querido, as pessoas causam os problemas, né, imperador? O imperador também quer falar. Causam os problemas e depois vai colocar a culpa na ex, vai colocar a culpa no filho, vai colocar a culpa na justiça e se deixar até nos animais. Mas o que vocês acham, gente? É muita coisa para a minha cabeça. Segundona abençoada. Deixa aí o seu like, o seu life, o seu comentário e sai da depressão rindo. Às vezes as próprias pessoas, né, imperador? Fala, imperador. Diga. Causam os problemas na sua própria vida. E depois procuram culpar alguém. Não é verdade? Por isso que o melhor, Carlinho, ex-mendigo ou mendigo? Ah, o papel dele. Se você tivesse pagado em dias, você não estaria passando por esse constrangimento. Eu nunca vi um fugitivo assim. Vocês já viram? Que dá entrevista para tudo que é rede de televisão. Eu nunca vi. Gente, pelo amor de Deus. É muita hipocrisia. Se inscreva no canal para receber as notificações. Cláudio Loiola Autêntica Fortex. Bora pagar pensão, meu povo. Para depois não ficar dizendo que está sendo fugitivo. Poxa, 650 mil reais de pensão? É muita coisa, hein? Gabriel está fechando a janela. Porque o galo não para de cantar. Não é verdade? Vocês não acham? O que você acha? Alguém já ficou devendo pensão que você conhece? Tchau. Beijo. Vamos orar. Vamos orar para que o Deus venha abençoar. Para que tudo se resolva bem. Deixe o seu like, o seu life. Deixe as suas respostas. E se inscreva no canal. Que Deus possa abençoar e que tudo venha se resolver bem. Pagando a pensão de 650 mil reais, né? Claro. Meu Deus. É muita grana, né? Olha, poderia ter evitado tudo isso. Não consigo entender porque as pessoas não evitam as coisas. Depois acontece. Aí fica soltando fogo pelos narizes. Fica falando aquilo, mas aquilo. O culpado é a pessoa própria. O culpado é você, na realidade, querido. Você é o culpado. Porque você não pagou. Quem acumulou foi você. Gabriel está lindo, né? Com esse cabelo forte, esse cabeleireiro. Excelente, meu filho. Gente, parem de falar demais. Beijos. Vou tomar meus remédios agora.